469, cante com alegria, querido, nessa noite, ao estrangir a tombeta. 469, cante com alegria, querido, nessa noite, ao estrangir a tombeta. 469, cante com alegria, querido, nessa noite, ao estrangir a tombeta. 479, cante com alegria, querido, nessa noite, ao estrangir a tombeta. Quando o céu foi encontrado e o sol abriu as luzes, no meu nome adivinhe Jesus agora. Passarão a minha irmã, que o céu abriu as luzes, em meu nome adivinhar a glória de Deus. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. Glória, glória, aleluia, o teu nome adivinhe Jesus agora. O que é isso?